Olá! Tudo bom? Esse vídeo eu preparei hoje com muito carinho para você que já tentou emagrecer de várias formas, já tentou muito perder peso e não tem resultado. O que será que isso acontece? Será que você está fazendo alguma coisa errada? Será que tem alguma questão de saúde envolvida? Fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar, com certeza. Dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. É o mesmo nome do canal, me arroba nutricionista, Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais um pouquinho sobre essa questão de eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, porque muitas pessoas falam isso para mim, Patrícia, já tem entendido tudo, não consigo emagrecer, não sei o que acontece, o que meu primo consegue, minha vizinha consegue, meu marido conseguiu, eu fico para trás, o que isso acontece comigo, o que eu não consigo emagrecer? Então, vamos começar a falar um pouquinho das principais causas que podem estar relacionadas. Existem algumas causas que são realmente causas relacionadas a algum problema de saúde que você possa estar atravessando. A síndrome do ovário policístico pode acometer algumas mulheres, está relacionada a cistos mesmo, que acontecem no seu ovário, que podem fazer com que você tenha resistência à insulina, com que você tenha até mesmo síndrome metabólica, e isso vai prejudicar, vai fazer com que você tenha uma maior tendência a acumular gordura e acumular peso. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre síndrome metabólica, sobre síndrome do ovário policístico, na verdade, também tem sobre síndrome metabólica, mas sobre síndrome do ovário policístico, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição tem uma playlist já de saúde da mulher com várias dicas legais, mas esse do ovário policístico eu falo especificamente sobre os melhores e piores alimentos, o que fazer com relação à alimentação, eu vou deixar aqui embaixo. Se você não sabe o que é o nome do vídeo aqui, é uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba com todas essas informações e links e vídeos para você. Problemas relacionados à tireoide também são, não é, uma luz amarela aí para a gente acender. Você tem feito o exame de sangue, tem verificado como está a sua tireoide, porque quem tem hipotireoidismo pode ter uma maior dificuldade de perder peso, até mesmo uma tendência a ganhar peso. Normalmente, quando você verifica o hipotireoidismo, toma a medicação correta, você consegue voltar a um estágio tranquilo do seu corpo funcionar bem e você consegue emagrecer bem, fazendo exercício físico, alimentação equilibrada, tendo acompanhamento, não é, com o seu nutricionista, com o seu endocrinologista, então, o médico que te acompanha, então, é interessante que você dose realmente como está, como estão os seus hormônios, não só o hormônio da tireoide, mas outros hormônios do seu corpo, para ver como é que está essa relação hormonal. Tem algumas mulheres que têm uma condição de saúde que se chama lipedeno, onde elas têm uma capacidade maior de acumular uma gordura de muito difícil queima nessa região de cintura, de quadril, principalmente de culote, então, é uma gordura que é acumulada muito ali e é uma gordura muito difícil de ser queimada, realmente exige mais de você, exige que você fique, não é, tentando mais, fique mais tempo nesse processo de emagrecimento para conseguir mobilizar essa gordura, e pode ser que isso seja o seu caso também. Então, a gente já sabe também que tentativas frequentes de perda de peso, sem sucesso, vão fazer com que você tenha uma maior tendência a não ter sucesso. Então, essas dietas de ioiô, ah, vou fazer uma dieta super restrita, vou fazer isso 15 dias, e no 16º dia você não aguenta mais fazer dieta, você quer comer tudo que vem pela frente. Então, essas dietas que são muito restritas, dieta ioiô, conseguir perder aí na outra semana seguinte, está até 1 kg acima daquilo que você estava antes de começar, isso modifica o seu metabolismo, modifica o seu psicológico, isso às vezes pode botar no modo mais difícil para você conseguir emagrecer. O nosso intestino também pode estar relacionado ao emagrecimento, sim, então, quando você tem uma desbiose intestinal, um crescimento maior de bactérias ruins no seu intestino, você pode ter uma maior dificuldade em conseguir emagrecer, você fica mais inflamado, e isso pode prejudicar seu organismo como um todo. Então, como anda a sua evacuação e como anda a sua alimentação? Se você conseguir incluir mais probióticos, você vai se beneficiar muito com isso. Então lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos 7 melhores probióticos e de... Uma aqui para a lista inteira sobre Kepir, que é o meu preferido, vou deixar essa aqui embaixo na descrição para você também. Falei de algumas questões aí que podem ser físicas ou até mesmo, não é, relacionadas a algum problema de saúde que você tem, mas acho que vale muito a pena quando a gente fala de tenteio... Estou tentando emagrecer e não consigo falar de questões também comportamentais na sua relação com a comida. Primeira coisa, como anda o seu final de semana? Eu não estou falando de um dia do lixo, eu não estou falando de uma refeição do lixo, tem um vídeo falando mais sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição só para você. Mas estou falando como anda a sua rotina de fim de semana, porque tem muitas pessoas que falam para mim, Patrícia, eu faço certinho, eu faço dieta segunda, terça... Segunda, não é? Come menos que eu devia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até a hora do almoço. Porque aí chega sexta-noite, eu já quero comer uma coisinha, quero tomar uma cervejinha, quero beber alguma coisa, quero comer uma pizza, e sábado eu vou sair, eu vou para a praia, eu vou para o parque, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar em casa, quero comer uma besteirinha, não é, uma coisinha diferente, à noite também quer... E aí vai nessa, nessa bola de neve. De sexta-tarde até domingo à noite, é ladeira abaixo, citação de volta total. Não há processo de emagrecimento que dê certo assim, é importante falar, você vai ter que fazer algum tipo de, não é, abrir mão de algumas coisas na sua vida para que você tenha um déficit calórico semanal. Eu tenho até um vídeo aqui falando mais de como organizar essa questão de emagrecer 1 quilo por semana, que é o sonho de muitas pessoas, vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Então, é muito interessante que você tenha uma organização e saiba que você vai ter que negativar algumas calorias ao longo da sua semana, principalmente se você faz a educação alimentar, é importante que você tenha isso em mente, porque às vezes você está indo muito bem até sexta-feira, você come tanto no fim de semana que você às vezes fica, ou igual, ou até mais pesado. Então lembre-se de dar uma organizada na sua alimentação, tenho esse vídeo aí falando de quantas calorias para perder 1 quilo por semana, tenho vídeos ensinando mais como montar uma marmita, como organizar o cardápio para emagrecer, um cardápio barato. E vou te dar uma dica bem legal, eu tenho aqui no canal umas playlists de petiscos, lanches saudáveis, pizza, coisas que são saudáveis, mas pouco calóricas, que você pode acrescentar no pizza online, eu vou deixar isso tudo aqui embaixo para você também. Outro grande problema que eu vejo são de pessoas que querem fazer dieta low carb e não conseguem organizar isso muito bem, porque a dieta low carb é fantástica para emagrecer, tem muitos benefícios para a saúde. Para algumas pessoas, pode realmente ser uma boa, não é para todo mundo, e a gente sempre fala isso, não é? Além de usualidade bioquímica, mas para algumas pessoas ela pode funcionar muito bem, tem muitos resultados. Então, criou-se uma questão assim de, ai meu Deus, low carb eu posso comer tudo quanto eu quiser, não é? Porque realmente ela é assim, ela é uma dieta metabólica. Nesse caso, você não tem que computar caloria, nem fazer contagem, não é? De calorias, assim, de uma maneira mais ampla. No geral, você consegue emagrecer bem com a low carb sem ficar lá, controlando tudo. Mas, o problema é que muitas pessoas misturam alimentos que são low carb com alimentos que não são low carb. Às vezes faz uma refeição low carb e depois faz uma refeição que não é low carb. Então, não entra naquele modo cetogênico ou baixo carboidrato, pelo menos, que o seu organismo precisa para perder gordura. Então, você fala, ai, eu estou comendo esse pão low carb aqui, mas não está dando certo, eu estou comendo pão low carb com suco de laranja. Então, apesar do pão ser low carb, outro alimento que você está comendo naquele momento, não é. Então, você não entra nesse modo low carb. Eu tenho uma playlist inteira explicando mais sobre como fazer low carb. Tem um vídeo bem legal falando como fazer uma low carb saudável e sustentável, mas de longo prazo, para a sua saúde, como fazer uma low carb barata, sem depender tanto de carne assim. E as playlists, não é? De almoço e jantar, lanche, café da manhã, doce, pão, tem todas essas planilhas de low carb aqui. Vou deixar isso aqui embaixo para você na descrição. E muito cuidado também se você, mais uma vez, faz aqueles planos super restritos que te fazem desistir na primeira semana, a dieta da sopa mal feita, a dieta do ovo, a dieta... Tem tanta dieta que às vezes até é difícil acompanhar esses modismos, não é? Então cuidado com essas opções extremamente radicais, extremamente limitadas, que vão fazer só com que você entre mais uma vez naquela frustração de ioiô, não é? Fiz 4 dias de dieta, 2 dias, já está fraco, cansado, tonto, não consegue evacuar, não consegue ir no banheiro, não tem força para malhar... Não consigo fazer isso. Aí você vai e come tudo o que você queria, aquela frustração. Aí fica aquele ciclo vicioso, não é? Frustração, fiz a dieta, perdi um pouquinho, não aguentei fazer dieta, engordei, frustração, e aí você fica assim, não é? Nesse ciclo, parece um hamster naquela rodinha. Então, lembra de que o ideal mesmo é que você tem de fazer algo que seja sustentável para você, em médio e longo prazo. Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, mas vai ser melhor para você, não só para o peso, mas também para a sua saúde. E uma última dica que é super importante, cuidado com a falta de planejamento. Claro que você não vai precisar de ser super radical e ficar anotando, pedindo, medindo, pesando, porcionando tudo aos mínimos detalhes. Mas é importante que você, pelo menos em colheres de sopa, saiba medir, saiba quanto você deve consumir ao longo do seu dia. Talvez seja interessante para você, nos primeiros dias, se você faz de educação alimentar, usar um aplicativo para te ajudar a perceber mais, dentro da sua rotina, o quanto está a caloria aí que você consome. Mas principalmente também se organizar com relação às alimentações, às refeições que você já tem no dia a dia. Porque é muito comum a pessoa chegar cansada do trabalho, não é? Não se organizou, não sabe o que vai comer, não descongelou nada, liga para pedir uma pizza, compra um lanche, ou faz alguma coisa ali, rapidinho, arroz com ovo. E aí, não é? Fica... Arroz com ovo, de todos, até o menos pior, não é? Porque dá para você botar vegetal, dá para você botar um Instagram de couve-flor, tem muitas opções aí práticas. Mas lembre-se de se organizar, porque quem fica à mercê do destino acaba entrando numa furada com relação à alimentação saudável, porque se você não se organizou, a tendência de você derrapar é muito mais fácil. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve algum desses problemas que eu falei para conseguir chegar no peso ideal. Qual é o seu peso ideal? Quanto falta para você perder? E por que você quer emagrecer? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.